Canetinha na mão, e se você quiser ir no banheiro, pede pro próximo professor, porque agora na minha aula não vai poder. Bom, assim como eu fiz também um vídeo sobre sugestão de tema, vamos continuar e agora vamos falar do segundo sugestão de tema que eu lancei, que é sim, piada é opinião. Só pra lembrar que quem ainda não escreveu o tema da semana passada, pode ainda escrever, pode me contatar no arroba no Twitter, no Facebook, no Instagram, você pode conseguir justamente me contatar com esse arroba redacando, pra você poder me mandar sua redação, mesmo que já não tenha mais um pedido, só pra você poder treinar, beleza? Então vamos lá. Antes da gente conseguir entender o tema, a gente tem que perceber sobre essa pergunta se piada é uma opinião. Sempre esse há uma necessidade de quando a gente vai ter algum tipo de comediante, algum tipo de piada, que ele está falando justamente o que ele pensa quando ele diz uma piada. Que tem até aquela coisa que a gente diz de, ah, porque toda piada tem fundo de verdade, porque quando você faz uma piada, você quer realmente dizer alguma coisa em uma situação um pouco mais descontraída. É aí que a gente consegue nessa perceber se realmente é verdade ou se não é. Bom, se você quiser defender do ponto positivo de que a piada realmente é uma opinião, a gente pode pensar sobre algumas coisas que a gente pode desenvolver pra poder perceber se ela pode ser realmente uma opinião ou não. Uma das primeiras coisas que a gente vai ter é o fator do impoliticamente correto ou do politicamente correto, que ele é nada mais que um limite de onde você pode fazer piada ou o quanto que você pode fazer uma piada, ou se é adequado ou não você fazer um tipo de piada. O politicamente correto é nada mais do que uma régua de quando você pode fazer uma piada ou de quem você pode fazer uma piada. Então, ela vai estender como se fosse uma quantidade de você pode fazer piada até aqui e dessa proporção. A partir daí você não pode ter. Isso aparece com muita frequência nos tipos de governos, situações econômicas que a gente vai ter. Até porque também o tipo de piada pode também ser uma visão política. Então você pode fazer o humor ser uma visão política. Quando você escolhe um tipo de piada, quando você ridiculariza um tipo de pessoa ou quando você torna ela vítima da sua piada, você está querendo fazer política. Você está querendo mostrar a sua linha de raciocínio, justificar, fazer com que haja uma quebra de expectativa e as pessoas percebam justamente o que elas estão pensando, mas nunca conseguiram verbalizar. Até porque a piada consegue garantir essa situação de que você consegue contar uma piada e você não ser tão penalizado se você estivesse falando aquilo de uma forma verdadeira. Inclusive até as piadas possibilitam falar de outros assuntos que são tabus ou que a gente não costuma conversar sobre. Como por exemplo, é muito mais fácil você ter piada sobre sexo do que você ter uma conversa sobre sexo. Piada sobre política do que você ter uma conversa sobre política. Até porque uma piada você pode soltar e as pessoas vão dar risada e as que concordam com a situação ou elas acham engraçada podem justamente dar risada ou não. Agora a gente pode pensar em até uma outra coisa. Por que a gente dá risada? A gente pode inclusive pensar que a piada funciona num fator determinante que é a quebra de expectativa. Geralmente você dá risada de alguma coisa por uma visão que a gente pode pensar no sentido de positivo que é quem ri de uma piada é conivente com a situação de uma piada. Se você ri de uma piada de um político, quer dizer que você concorda com aquela situação, você está sendo conivente. Então até mesmo você rir de piadas que são machistas, mostra que no fundo você é machista. Se você está rindo de uma situação, quer dizer que você concorda. Se você não concordasse, você não riria dessa situação. E até pensando agora no contraponto de que a gente pode dizer que não, uma piada não significa justamente uma opinião, é qual que é o valor que a gente tem numa piada e como ela funciona em sociedade. Necessariamente uma quebra de expectativa, ela pode funcionar de duas formas. A primeira que eu já falei que você pode ser conivente com uma situação, por isso você dá risada, até porque quando você tem uma piada, às vezes um comediante pode falar alguma coisa e falar assim, nossa, é verdade, eu não tinha pensado nisso. Então o grande papel do comediante, ele pode ser que realmente a gente perceba coisas no nosso cotidiano que a gente nunca levou para poder pensar de uma forma mais séria ou até de uma outra situação que possa ser um pouco mais espojada. Porém, você também pode ter a quebra de expectativa sobre alguém falar alguma coisa que você não estava esperando. É por isso que há justamente um humor quando a gente fala sobre alguma coisa que a gente não está esperando. Quando você está andando na rua e você vê uma pessoa caindo, o seu instinto de dar risada não é porque você achou a situação engraçada, mas você não estava esperando que aquilo acontecesse. Nem sempre você está rindo de alguma coisa porque você concorda com aquela situação. É simplesmente que acontece alguma coisa que você não estava esperando. Então é por isso que a quebra de expectativa é muito trabalhada em questões de português quando você pensa, qual que é o humor? O humor sempre está relacionado com o quê? Com a quebra de expectativa. Você achou que ia acontecer uma coisa, só que na verdade acontece outra totalmente diferente que você não esperava. Isso que se trabalha, o humor. Então o politicamente correto, ele vai tentar fazer o quê? Tentar manipular qual que é essa expectativa que a gente vai ter de uma quebra de expectativa e uma piada. Até onde vai uma piada? Até que tipo de pessoas vão ser os alvos dessas piadas? Porque a piada sempre tem um alvo. Basta você escolher quem que vai ser o alvo dessa piada ou os tipos de situação de piadas que necessariamente vão trabalhar com ou necessariamente com uma situação que a gente está corrivente ou que a gente concorda com aquele tipo de situação. Mas alguma coisa que na verdade precisaria de uma conversa as pessoas não fazem normalmente por justamente pensar que ah, não, depois a gente conversa sobre isso, o assunto é muito pesado ou que justamente você não quer ouvir uma situação que ela é contrária. Porém, rir é a melhor forma que a gente pode ter justamente de conseguir pensar o quê? Olha os nossos costumes, olha a nossa cultura, olha o nosso hábito, olha o nosso cotidiano. Vamos pegar esse recorte e justamente pensar será que isso está correto? Será que a melhor forma de a gente corrigir os nossos costumes é justamente a gente ver o que a gente acha engraçado e a gente corrigir isso na sociedade? Porque se a gente está dando risada é que justamente era para acontecer uma outra coisa e não acontece. Então por que a gente não pode mudar nossos hábitos ao ouvir piadas com justamente a gente fazendo o quê? O que a gente não era para esperar. Com justamente a gente pensando em que uma situação pode melhorar e basta a gente perceber com aquele clique que uma piada pode fazer com vamos mudar nossos costumes. E a gente vai te falar até uma frase latina que pode explicar essa situação de quando a gente corrige nossos costumes com castigar a teridendo moris que é rindo-se e corrigem seus costumes. Então a gente pode usar justamente essa expressão latina para poder começar ou também até de fazer o nosso embasamento com o significado de que a nossa opinião quando a gente dá risada ou quando a gente produz uma piada não é necessariamente de que a gente está querendo dizer que aquilo é a nossa opinião e aquilo está correto. Mas justamente a gente pode pensar que aquilo está incorreto e na verdade a gente deveria corrigir os nossos costumes. Bom, outra coisa que você também pode analisar é dizer que você concorda que não, sim, eu estou achando que a pessoa está fazendo aquela piada é porque ela concorda com aquela situação. A gente pode pensar então no fator de coerção social Emily Dirk Heine. O fator de coerção social ele vai infligir sobre coisas que a gente não vai fazer e de coisas que a gente vai fazer no significado de que se você fala uma piada para um grupo esperando que ela vai ter aquele tipo de reação que é o riso, então você justamente vai fazer com que o que? Você seja inserido naquele tipo de situação que você seja aceito naquela comunidade fazendo aquele tipo de piada. E o fator de coerção social ele pode funcionar de duas formas. Primeiro, fazendo com que você não faça atitudes para que você não seja excluído daquele grupo. Um grande exemplo é quando você tem uma lei. A lei ela existe não para te mostrar que você tem o livre-arbítrio de você escolher fazer ela ou de você não escolher fazer ela. A lei simplesmente existe e não mostra que você tem que seguir daquela forma. Se você não seguir, você vai ser excluído da comunidade ou você vai sofrer as consequências de não ter seguido aquilo. O fator de coerção quando a gente tem uma piada se as pessoas não estão rindo das piadas significa que elas não concordam com a situação que você está falando ou não acham engraçado. Então cada vez mais você vai ter a tendência de não produzir aquele tipo de piadas e produzir outros tipos de piadas. Outro sentido que você também pode utilizar caso as pessoas estarem dando risada daquele tipo de piada significa que elas concordam. Mesmo que aquilo não seja sua opinião você vai continuar fazendo aquilo para que justamente você seja aceito e para você poder conseguir começar a trabalhar fazendo outras piadas para você começar a mostrar outras visualizações de piadas e aí você conseguir justamente multiplicar os costumes. O fator de coerção social mostra que justamente a gente vai ter ou a situação que a pessoa vai querer ser aceita no grupo e por isso que ela faz aquele tipo de piada ou se não, a gente vai ter justamente o medo da pessoa de ela ser excluída do grupo por ter uma opinião e aí ela começa a fazer aquele tipo de piada. Então ele pode funcionar de duas formas. Ou a pessoa faz uma piada para ser aceito e ela deixa de fazer outros tipos de piadas para não ser excluída. Tem também o documentário, né? O Riso dos Outros, o documentário brasileiro com comediantes brasileiros que é muito bom para a gente poder analisar sobre o fator do que é politicamente correto sobre se uma pessoa deveria ser processada por causa de uma piada. Ou por exemplo, se existe uma piada que a pessoa vai fazer sobre um problema físico de uma pessoa significa que ela é preconceituosa significa que se uma piada for baseada em um aspecto físico significa que ela é gordofóbica se ela fizer uma piada homofóbica significa que a pessoa é homofóbica ou ela está tentando atingir um público e vender o seu tipo de humor. Outra coisa que você também pode até pensar quer dizer que se eu estou pagando o ingresso para poder ver o show da pessoa significa que ela pode fazer qualquer piada que está ali na frente ou ela não está tentando mascarar uma opinião de outras pessoas até mesmo que a gente estava conversando sobre o politicamente correto. Será que o politicamente correto é uma forma de você conseguir mostrar sua opinião sobre situações de piadas ou você está tentando mascarar porque você não mostra verdadeiramente o seu ser? Porque o que a lei consegue fazer justamente é impedir que você mostre suas atitudes porém o que tem dentro de você ela não consegue impedir. Então fazer o politicamente correto de você controlar os tipos de piadas que uma pessoa pode fazer que não vão ser normalmente aceitos e não impedir que uma pessoa realmente não vai ter aquele tipo de opinião. Então se uma pessoa solta uma piada politicamente incorreta pode significar que ela tem aquele tipo de opinião se ela fez uma piada sobre pedofilia significa que ela é pedófila ou a gente está querendo justamente fazer uma abertura para poder conversar sobre pedofilia que normalmente não é comum de se fazer. Bom, aí já tem o documentário do riso dos outros para poder você verificar aí também tem o porção social do Jaime Klerkheim aí também tem o livro do Humberto Eco chamado O Nome da Rosa no qual ele fala que quando você ri de alguma coisa quer dizer que você está se aproximando do diabo porque você desconfigura o seu rosto e você está justamente fazendo o quê? Não levando a sério uma situação. Então rir pode ser também uma forma de opinião de você mostrar que aquilo na verdade não é sério e que você está ridicularizando uma situação ou que principalmente você pode também fazer o quê? Que na verdade aqui não precisa ser levado tão a sério ou que você está tentando fazer outras pessoas pensarem naquela situação de uma outra forma que não necessariamente é um debate, é uma argumentação. Formas de solucionar. A gente pode pensar principalmente no Ministério da Educação fazendo com que a gente tenha campanhas que a gente tenha aulas que a gente tenha conscientização por meio de YouTube por meio de Instagram por meio de aulas na comunidade. A gente também pode falar sobre as mídias como o YouTube pode ajudar sobre essas conversas como as notícias podem ajudar sobre essa conversa também sobre piadas e incentivar também o debate acerca da família falando sobre bom, será que a gente deveria aceitar sempre uma piada? Será que a gente deveria aceitar que todo mundo faz esse tipo de piada? Será que aquela pessoa pode mascarar com tipo, ah, eu só estava brincando será que aquilo era verdade? Será que se a pessoa só estava brincando ela tinha aquele fundo de verdade ela queria dizer aquela opinião mas ela se mascarou por trás dessa frase para tirar a seriedade do que ela está falando? Ou se não, quando a gente tem aquelas frases tipo, mas era só uma brincadeirinha não leva tão a sério será que a piada a gente tem que realmente levar a sério ou não? Então com tudo isso eu espero que eu tenha ajudado um pouquinho mais para vocês conseguirem fazer a redação qualquer dúvida, já sabe para você poder mandar uma mensagem para você conseguir fazer a redação e tirar suas dúvidas assim cure a cond jijumbre säger masses apa e eu e Obrigado.